E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, vim aqui pra vocês trazer agora falando um vídeo sobre pavo-virose, né? O pessoal tava perguntando no outro vídeo aí, vi que ficou algumas dúvidas, então esse vídeo aqui é mais pra tirar a dúvida da galera, certo? Então assim, como prevenir a pavo-virose? Ou então se o seu cachorro já pegou a pavo-virose? Como cuidar, né? Como tratar? Se você quer saber como pegou, né? Se o seu cachorro não saiu de casa e de repente apareceu com pavo-virose e você não sabe de onde veio. Então assim, eu vou mostrar pra vocês os meios, né? Que pode acontecer, ocorrer dele chegar a pegar a pavo-virose sem você ter saído com ele pra passear. A questão do tratamento, eu vou falar por partes, certo? Porque ela tem um vídeo completo lá e esse vídeo aqui é só mais pra tirar dúvidas. Então assim, a questão da prevenção, a vacina, né? Vacina e assim, pra mim, né? Eu acho que a importada ela é mais segura. Já usei a nacional e usei a importada e pra mim a importada ela é mais segura. Já tive problemas com a nacional e acabei optando pela importada. Por que pela importada? A nacional, ela, você encontra em qualquer casa de ração, né? A vacina é importada. Então assim, tem casa de ração, não todas, mas tem casa de ração que o armazenamento não é o correto, temperatura, né? Então acaba perdendo a eficácia da vacina. Aí muitas vezes, esse estabelecimento não tem um armazenamento correto. Vamos supor que tem uma queda de energia, não tem um gerador lá pra manter. Então isso aí vai fazer que a vacina perca, né? Eficácia. E os hospitais, não. Hospitais veterinários, que é onde você vai encontrar essas vacinas importadas, eles têm todo um suporte para manter aquela vacina ali no ambiente e na temperatura correta. Então eu aconselho vocês sempre a vacinar com vacina importada, né? Porque aí você já vai estar evitando não só a palva virose, como outros tipos de vírus. A vacina importada, ela deve ser aplicada, né? Três, três vezes, né? 45 dias após, 21 dias da segunda e após 21 dias da terceira, né? Após 21 dias da segunda. Então assim, vocês vão dar essa vacina e todo ano você vai reforçar, se chama dose de reforço, que é pra você não ter esse problema com a palva virose. Porque depois que pega a palva virose, é complicado, viu? Pra ter o seu pet 100% novamente. Porque sempre que a gente acaba salvando eles, mas fica com sequela. Dificilmente não vem ficar, viu? É uma doença muito severa. A palva virose, como é que ela acontece? Ela é uma infecção, ela vai pro intestino do cachorro e ela vem aparecer os primeiros sintomas a partir do sétimo dia, né? Do contato com o vírus. Aí surge aquela pergunta, muitos... Não, mas eu não saí de casa com o meu pet e ele adoeceu. Como pode ocorrer? Você saiu com o carro, né? Lá pela rua. Aí um cachorro da rua, né? Tá com palva virose, fez cocô ali naquele local. O carro passa com o pneu por cima. Aí você vem pra sua casa. Chegou na sua casa, né? O seu cachorro vai lá, cheira ali, sente aquele cheiro, vai lá, onde tem a cocô do cachorro que tá contaminado. Pronto, ali ele já pegou o vírus. Então se ele não tiver vacinado, ele já vai tá com o vírus e você não vai nem saber como é que foi que aconteceu, né? Então a partir do sétimo dia ele já começa a apresentar os primeiros sintomas e você vai ficar o que pode ter acontecido e tal. Vai ficar um pouco perdido, né? Porque se ele não sai de casa, como é que ele ia pegar? A questão do cuidado, o ideal é você levar ao veterinário, né? Porque a palva virose, ela está em estado grave, né? Porque se você não cuidar logo, ela é uma doença que acaba com o cachorro muito rápido, porque ele solta muito líquido, né? Ele tem vômito, diarreia, febre. Então ele vai perdendo muito líquido, vai ressecando e o cachorro vai deixar de comer, de beber. Então ele vai ficando muito debilitado, né? Rapidamente. Se você não levar para o veterinário, você pode perder. E o que é que eu fiz aqui? Aqui aconteceu comigo, a cachorra, a cadela, ela pariu e ela era vacinada nacional, vacinada nacional. Aí tinha uma baia, né? Que ela estava excluída já porque tinha acontecido esse caso de pavo virose. Fazia acho mais de seis meses que eu não usava. Aí eu fui, né? A gente dedetizou, passou os produtos, mas mesmo assim não tinha usado. Só que, para separar ela dos filhotes, a gente foi e colocou lá, né? Porque ia fazer seis meses, a gente tem dedetizado, achou que não pegaria. Mas acabou que pegou. A gente levou para o veterinário. Chegou no hospital veterinário, eles disseram que não tinha como salvar os filhotes. A cachorra poderia salvar. O que é que a gente fez? Deixou a cadela lá, no hospital veterinário, e ficou com os filhotes, cuidando dos filhotes. Foi uma luta grande, 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 grande. Você tem que ter um tempo só para os filhotes, certo? Porque é o dia todinho. De uma em uma hora, você tem que estar dando medicamento. Tem a lista de medicamentos, qualquer coisa vocês pedem aqui nos comentários que eu vou estar colocando, porque a lista é muito grande, que eu vou estar falando aqui no vídeo. Aí tem medicamento tal, em determinada hora. Eu sei que a gente salvou, era nove filhotes. Nove filhotes, né? A gente salvou cinco. Salvou cinco, não foi? Salvou cinco filhotes. Com esse medicamento que eu estou falando para vocês, que se vocês quiserem, eu deixo aqui para vocês no comentário. Só vocês pedirem, certo? E a cadela, infelizmente, a cadela, a gente deixou no hospital, confiou. Eles disseram que eu ia salvar a cadela. A gente confiou, que se eu soubesse, eu tinha trazido para casa para cuidar. Quando a gente foi lá no primeiro dia, Aí eles ficaram, tipo, querem enrolar a situação, né? Aí disse, não, ela está tendo uma melhora e tal. Quando foi no terceiro dia, foi no terceiro dia? No segundo dia, foi, na verdade. No segundo dia a gente foi lá. Aí, eles ligaram, não foi? Não, a gente ligou para eles. Foi, na verdade. A gente ligou, aí eles disseram que a cachorra não tinha... Não tinha aguentado, né? Tinha falecido. Uma tristeza muito grande para a gente. É como se fosse uma filha. Quem cria cachorro, né? Quem tem seus pets sabe o carinho, o amor que a gente tem por eles. A gente até pensou em não criar mais, porque é uma dor muito grande que a gente sente. Quando você chegar em casa, né? E ela sempre vinha abraçar, vinha brincar. E sempre que você chega, vem a lembrança, né? Porque você espera e não vem. Então, assim, foi muito triste. E, assim, a gente salvou, né? Esses filhotes. Então, se vocês quiserem, eu vou estar passando para vocês. Posso estar fazendo outro vídeo explicando como... As dosagens, tudo explicadinho. Esse vídeo é mais para esclarecer as dúvidas do outro vídeo. Vacinem seus cachorros. Vacinem seus pets. A vacina hoje em dia está custando importada em torno de 50 a 60 reais. Mas é um dinheiro que você não vai se arrepender. Porque caso você opte por não dar a vacina, futuramente você pode gastar muito mais. Valor em dinheiro e sentimento. Porque, como eu estou falando para vocês, se você chegar a perder o filhote, se você chegar a perder o cachorro, é muito mais triste, né? Então, pessoal, vacinem. Desde filhote, ou então, quando você adquirir o cachorro, você vacine, né? Entre com as vacinas que são as vacinas polivalentes, né? Que é a V10, a V10 e a V8. Vacina importada, certo? Galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou estar fazendo o vídeo, explicando para vocês, certo? Esse vídeo aqui foi mais explicativo em relação a isso, a polvovirose. É uma doença, como eu falei, muito severa. Então, não pode brincar. Não vamos dar oportunidade para ela aparecer. E vamos vacinar, né? Vamos vacinar para ficar os pés todos protegidos e a gente não vir enfrentar esse problema, tá bom? Então, fico tudo com Deus. Um abraço. Não se esquece. Se inscreve no canal para estar sempre acompanhando as dicas. Deixa o like para fortalecer o vídeo, né? E o vídeo se espalhar aí para estar ajudando mais gente. E é nós que estamos juntos. Valeu, galera!